Salve, salve pessoal, beleza? Santanão na área, galera, hoje a gente vai testar aí a demo do Heavy Cargo D-Track Simulator, simulador aí que eu tô há um bom tempo esperando, aguardando sair essa demo, tava agora marcada pra sair junto com essa Steam Demo Fast, uma coisa assim, tem várias demos aí saindo, e essa é uma das que eu ia muito testar. Nesse simulador, rapaziada, a gente vai poder transportar aí diversas cargas pesadas, né? Ele é focado em carga pesada, parece que são mais de 30 contratos disponíveis aí, com cargas diferentes e muitos caminhões licenciados, a gente vai poder percorrer mais de 75 quilômetros quadrados pelo mundo, é um mundo aberto, né? Tô muito empolgado pra ver como é que é, eu já tinha iniciado o jogo porque geralmente quando é jogo que dá pra usar o volante, é muito difícil configurar e não deu outra, tá muito complicado de configurar o volante, eu deixei na configuração padrão, vai ter um pouquinho de dificuldade e espero que até o lançamento a gente consiga ajustar melhor aí, principalmente as teclas aqui, tá muito difícil de configurar, então eu vou deixar tudo padrão mesmo, vamos tentar testar mais a mecânica, desempenho do jogo e tal, pra ver como é que vai ser, então bora lá, vou botar aqui New Game, ó aqui tá até o Civ que eu tava mexendo, vou salvar em cima desse, vou escolher o tiozão aqui, vamos startar, no início ele tinha uma espécie de tutorial, a gente vai fazer esse tutorial de novo pra vocês verem, ele tem um tutorial pra como movimentar o personagem, olha, ele diz pra as teclas ali no rim, a gente pula, abaixa, o Ash entra no carro, cara, antes de começar aqui, muito obrigado aí pra galera que tem colado nos vídeos e quem puder deixar a inscriçãozinha, a gente tá com a meta de mil inscritos pra seguir a segunda parte da parceria com o YouTube, a gente já tem... Eu vou tirar esse rádio aqui, porque se for pra tomar copyright, eu tomo no início, mas eu não vou tomar durante o jogo todo, se não é difícil depois pra mexer, mas brigadão aí pra quem tem colado, quem puder deixar aquela inscriçãozinha, aqui, rapaziada, ajuda muito, deixar o likezão pro canal chegar em mais pessoas, tenho feito bastante conteúdo aí, bastante vídeo ultimamente, espero que vocês estejam gostando, tá, ok, ligo o carro, tô jogando num G920 aqui, espaço, eu vou tentar... Eu tirei no volante, uma coisa que eu percebi, rapaziada, quando... Ah tá, agora até... Ele tá bugando, rapaziada, entre o volante... E o mouse aqui, ó, porque no volante eu consigo botar pra esquerda e pra direita no D-pad aqui, né? Sempre quando eu mexo no volante eu não consigo mexer no mouse, isso aí eu espero que eles arrumem, porque geralmente a maioria da galera que joga aí usa o mouse, né? Pra olhar pra esquerda e pra direita. Vamos lá, isso aí é o de menos. Voltei já a embreagem, vamos usar o Q pra ligar o carro. Eu desliguei. Agora tem questão da marcha, a marcha eu não consegui configurar no volante, então tá no E e no R aqui, parece. O volante eu achei bem da hora o volante. É, tá bem ruim pra isso aqui. Não sou muito acostumado a usar esse D-pad, não. O volante eu deixei padrão, porque eu fui ajustar um peso ali e não ficou muito legal. Só que aí tem um problema que fica com uma folga aqui no volante. Quando aumenta a velocidade fica com uma folga muito grande, ele fica leve demais. Só que quando tu ajusta lá, ele... Como é que eu posso explicar pra vocês? Ele fica muito pesado mesmo quando tá parado em alta velocidade, ele até fica legal. Só que quando tá em velocidade mais baixa fica extremamente pesado. É um esforço gigante assim, entendeu? Mas aqui agora tá bem levezinho. Mas vamos assim mesmo. A princípio assim, graficamente eu tô achando da hora já. Não é um super gráfico, mas tá legal, tá ok, né? Eu ainda não sei quais são os caminhões que são licenciados. Ou parece que passou um Cactus ali, né? É C3 Cactus ou é C4 Cactus? Parece que passou um ali agora. Estava olhando ali qual que é a missão. É, reduz a velocidade. Parar no cruzamento. Será que é ali? Não sei. Um negócio pra tirar foto ali. Que caro, mano. Era ali mesmo. Vou continuar ainda. Tá, era aqui mesmo. É, não tava sinalizado, muito bem sinalizado. Ahn, tá, eu freiei. Tava o freio de mão. O que tem que fazer? Tem que tirar uma foto, né? Se eu sair do veículo é... F. Nossa! O mouse deu uma enlouquecida aqui. E agora? Será que ele... Nossa! Ah, ele quer que eu mexa pelo... Agora foi. Ele tava querendo que eu... Que eu mexesse pelo volante. Vai tomar banho. Open Tall Menu. Nossa! O atual menu é o... É... C. É... Choose... L. Ah, tá. É a câmera. É... Align. Câmera. Tira do spot. Por que que eu tô tirando foto disso aqui? Tirar foto com F. Coloque o... Telefone de volta com mouse... White mouse button. Ok? Retorno do veículo. Caraca, ele tem um loading só pra entrar no veículo isso, né? Bora? Já fiz uma fila ali, mas... Necessidades, rapaziada. Peço desculpas aí. Como é que buzina aqui? H, será? O H. Drive to the next... Navi. Ai, meu Deus. Sim, música é ruim, rapaziada. Mas é porque... Certeza que eu vou tomar já um copyright ali no início. Parar aqui, ó. Certeza que eu vou tomar um copyright. Ai. Eu tô no G9-620, então quem tem sabe desse lance do freio aqui é uma bosta. Tô na marcha automática. Ah, tá. Acho que travou, hein? Tô apertando o botão ali e não tá indo. Ah, não. É o F agora? É... É... Você chegou... Tempo perfeito. É... O nosso... Motorista cancelou... Obrigado. Ah, o que que é? Enter the truck... Ih, velho. Ah, porra. Eu vou tirar um... Será que eu não consigo tirar essas paradinhas da tela ali só pra eu tirar um... Só pra eu tirar um pintezinho aqui. Vai dar no... Eu vou tirar uma foto do caminhão. Cara, tá massa, hein? Vou ter que carregar esse trambolho ali. Como é que era mesmo? Vê se eu consigo tirar foto por aqui. Será que ele tira? Ah, daí não conta. Vou tentar tirar assim, ó. Daí eu só corto aquele canto ali. Calma. Vou tirar aqui no... Eu tive que desconectar o controle do Xbox, rapaziada. Porque... Tava dando conflito entre os três, cara. O mouse e teclado... Cara, tá bonito, hein? Por isso aqui. Ih, da hora, hein? Já é maior que qualquer carga que eu carreguei no American Truck, velho. Ih, massa, velho. Tá. Nossa senhora. Agora eu fiquei nervoso. Agora eu fiquei nervoso. Muito grande, velho. É muito grande. Ih, da hora, velho. Vou ver se eu consigo tirar uma boa foto aqui. Vocês viram que eu desativei a parada ali, mas... Não tem problema, não. Tá bom. Bora lá, então. Agora eu vou ter que ativar de novo aqui. Senão eu vou me dar mal. Tá tudo ativado. Deixei realistic aqui, né? Tá. Dá pra salvar? E não deixa salvar, rapaziada. Tá, show, já era. Cada coisa que tu faz é um... Um loading, né? Aí, aí. É... Eu já tentei ligar e ele não ligou, velho. Tirei o ferido de mão. Caraca, que medo, velho. Ah, marcha. Eita. Caraca, que da hora, velho. Porra, agora eu tô com problema. Eu não consegui mexer no mouse, velho. Isso aqui, eles vão ter que ajustar, velho. Ah, assim é muito ruim, cara. Tá, mas... Beleza, tamo indo. Acho que encostou ali já, hein? Caraca, pesadaço, hein? Tentando arrumar uma forma de eu conseguir mexer com esse mouse aqui, velho. Não tem como não. Ih, tá travou. Seguindo aí a trintinha por hora aqui. Ó, o feedback aqui, o false feedback na... Nas batidas não tá muito bom, não, aqui no G920. O volante tá bem, assim, de controlar. Mas... O false feedback não tá legal. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ixi. Diminuindo a velocidade aqui. Eu tô na marcha automática, rapaz. Porque é exatamente o que eu falei pra vocês ali, que tava muito ruim de configurar. Ó, atualmente no... Aqui no aumento e diminuir marcha, ele tá o... O asset, ó. Agora tem que olhar um pouquinho pro lado ali. Nossa, é muito ruim isso aqui, velho. Espera, desguarde reios e o bloquinho. Vai. Ela disse que o guardrail vai bloquear a minha passagem. Aí, daí. Nossa. Fugou tudo. De novo. Tá. E aí? Outro de toolbox, pick the impact to range. Ah, eu vou ter que tirar esse restinho de guardrail aqui. Tá. Impact to... Ué. Não achei esse impact aí. Tem uma ferramenta de medir aqui. Meu Deus, tá muito... Deixa eu ver aqui, hein. Toolbox. Sneaking. E agora, velho? Não sei qual que é o botão do toolbox. Não tá aqui. E ela também não tá falando ali. Tá tudo aqui. Não é o C. C. Loucura, hein. F. Apertar tudo aqui. É, eu sei que eu tenho que destruir essa parada aqui, mano. Não achei o botão nunca. Um spray aqui. Daqui aqui? Tem que tá esse... Ah, é aquela caixa azul, será? Porra, aí é sacanagem, né? Foi isso mesmo, velho. Que puta falta de sacanagem. Tá. Force guardrail. Um F. Caraca, o jogo é bem... Complexo, hein. Beleza. Bem complexo, hein. Bem complexo, hein. Até aqui? Até aqui? Ahn... E aí? F... Caraca! Beleza. É uma operação... Sinistra, hein. Pior que esse jogo é single player. Mas, pô, imagina. Um co-op, né, cara. Juntar a galera pra desmontar e tal. Enquanto o outro tá vindo com o caminhão. Esse aqui é single player. Não sei se vai ser como o... O... Eurotrack, o America, que os caras conseguiram fazer lá, né? O... O... Multiplayer, depois. Dito que não. Fechou. Só guardar lá agora. A movimentação é meio ruimzinha, mas... É isso. É o que temos. Ah, sabe o que eu vou fazer agora? Vou tentar dar uma mexidinha no... Nosso... Pós-feedback aqui. Aumentar mais um pouco. Deixar assim, ó. O mínimo é 3 e o máximo é 0,3. 0,3, 0,3. Bora. Tá, tem que ligar. A gente já tava ligado. O som do carro se foi, hein. Neutro. Ré. Tá no neutro. Foi. Meu Deus. Neutro. Isso aqui é Ré. Ah, tá. Já sei. É o... Feio de mão. Bora. O que 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 tá acontecendo aqui agora? Vou ver de fora aqui. F2. Olha que coisa mais linda, velho. Olha que coisa mais linda, velho. Eu vou por aqui. Vejo que Deus quiser. Aqui vai ser um problemão, porque vai ser muito difícil de eu olhar ali na esquerda. Eu acho que eu tô indo bem aqui. Nossa, parece que já tá batendo alguma coisa ali. Tá vendo bem, eu acho. Já liberou lá atrás os carros Agora aqui O volante ficou leve de novo Só que quando eu mexo assim Ele ficou muito mais pesado Ou seja, ele parece que é o Não sei se é assim mesmo Nunca Dei num caminhão mesmo Nunca dirigi Pode ser que ele Só que assim é muito leve É muito leve Só que quando ele está Numa média velocidade Ele fica legal Ele fica bem real Na minha opinião Só que muito rápido Ele parece que dá uma Frouxada demais Pode ser que seja assim mesmo Nunca dirigi um caminhão Agora o mouse O mouse não está mais funcionando Acho que eu fiz uma cagadinha Vocês viram Só para tirar foto A iluminação está massa Esse jogo aqui eu acho que é Desenvolvido na Unity Teve uma hora que eu Procurasse se tinha algum arquivo Para mexer na configuração do volante Eu ouvi algumas coisas Unity ali Acho que ele é feito na Unity Uma hora que quando lançar A gente consiga Mexer melhor Configurar volante Melhor as As teclas E tal Ficou bem Já estou chegando aqui Parece que tem um licenciamento Dos carros aqui Não sei se está com os nomes reais Ali Olha o Cactus ali O ronco do caminhão Está legalzinho também Olha graças a Deus Que saiu até um Opa Que saiu um Jogo legal Desse simulador Porque ultimamente Estava saindo bem Bem ruim Vou falar para vocês Que eu peguei um ali Que era City Bus Simulator Acho Eu nem tive coragem De postar Muito, muito Muito abaixo Nossa senhora Olha ali O negócio se mexendo ali atrás Meu Deus Acho que eu fiz errado aqui Cara Será que é de ré? Não Não tem como ser de ré isso aqui Impossível Pô de ré, fio? Ah Very good Agora preciso de descarregar Caramba Como assim descarregar Meu amigo Vou sair daqui Não dá para voltar Deixei ligado Meu Deus Começou Olha o seu barriga Olha a barriguinha Está muito parecido Comigo isso aqui Para o jogo Me ajuda Por favor Tem alguma coisa Aqui no volante Que Ah foi Se tu não deixar O volante centralizado Tá Como é que é? Enter de veículo Zane Ué Aqui Ali ó Caraca Eu vou ter que Eu não faço ideia Como é que Esse cara aqui Nossa Está travando Ixi O Gru é esse cara aí Não Mas só que tem um negócio Aqui também Ai caramba Enter de crane Veículo control Cara Vamos ver se não tem um outro Aqui Qualquer Caramba Está bem bonito Visualmente O jogo está bem bonito Mesmo Agora a questão É Eu não sei onde é que Entra na grua Dessa desgraça Aqui Ia ser ali Estou olhando Estou procurando Aqui Vamos ver se ali Cara Tem que ser aqui Como é que Não estou conseguindo Entrar nessa Desgraça Caramba Caramba Meus amigos Acho que É o nosso Fim Será que é porque Eu deixei o caminhão Ligado Cara Vamos procurar Mais um pouquinho Ó Enter crane Veículo Contro Caramba Ah Tem uma grua Ali em cima Como é que Ah Filha da mãe Tá Pelo menos Aqui é bem Parece Bem detalhado Ali Vamos lá Plane Hook Mold Fully Stabilized Creme Vai Meu Deus Tá Stand Suports X Beleza Ok Active The crane Hook O gancho Da O da grua Ali Em dust É o V Então Crane Angle O que ele falou Ali Active The crane Hook O que eu vi Né Stand Como é que é o F2 Aqui Mudar a câmera Ah Onde é que vai esse gancho Mole pergunte E agora Conecte cargo Vou ver Active The hook mode Hook S Down Conecte cargo V Eu Amigo Agora eu tenho que ir Apertar H de novo Levanta Levanta E Massa Velho Que Que Tem um poste Ali Né Já deu ruim Aqui Já deu ruim Foi mal Foi mal Tá bem que a carga Não é Autodestrutível Eu tô recolhendo Eu tô recolhendo Porque tem um poste Ali Vou ter que levantar Mais Vai que recolhe Mais um pouquinho Que da hora Eu vou ter que girar a carga Como é que eu vou girar a carga Ali ó Crane Angle É isso? Tá Ah Nossa Tá encostando ali Como é que gira agora? É QI A e no V Era H Não era V É H Meu Deus Tá, peraí, H de novo E pior que H mesmo, cara Mas como é que eu vou girar essa carga aqui? Ó, ângulo Pra frente e pra trás Hook up and down é no W Meu Deus, cara E agora? Cara, só pode ser no Só pode ser no H Tô com uma impressão que tá Encostando aqui Não, não tá encostando não Tá, ó, é o H mesmo Ó, tá agitando Ah, rodar aqui, ó Tinha visto Aqui que a carga não tá Rodando É o A e o D mesmo, mano Não tá rodando a carga nunca A carga nunca querendo rodar não Será que tem que tá mais pra cima? Peraí Sair disso aqui Será que tem que ter um ângulo? Ó, H É, a carga não tá Tá querendo rodar não Como a gente faz daí? Caramba, que triste, hein? Não sei o que fazer Cara, eu vou baixar e Deixa o que Deus quiser Vou baixar aqui mesmo De repente é mais quando tiver ali no E tá de novo H Ah, eu vou soltar Deixa eu ver Acho que não precisa ser Nossa Não precisa ser tão Ó, H Eu consigo baixar Ó, agora eu vou botar É, é isso mesmo Caraca Tirando aquela soltada que eu dei ali Peço desculpas aí, né? Que desastre, rapaz Que desastre, hein? Foi engraçado Vou voltar pra posição que tava ali, né? Deixar tudo certinho Gostei, cara Já gostei do jogo Porque ele não é só o transporte, né? Gostei pra caramba, rapaz Tá? Tá? Tá, é isso Aê Completei o tutorial Muito massa, rapaz Já gostei, cara Não é só Dirigir, né? Tem todo um... E o jogo tá bonito Tá bonito pra caramba Não é aquele espetáculo de gráfico Mas... Tá bem legal mesmo O que eu faço agora aqui? Ah, tá a minha vanzinha ali Nossa, rapaziada Acho que esse jogo aqui tem futuro, hein? Vai ser bem diferente dos outros Simuleiros de plantão aí Vão gostar Mais uma opção, né? Uma pena não ter multiplayer Mas tirando isso Da hora mesmo, hein? Eu vou encerrar aqui Vou salvar Dá pra gente continuar jogando Espero aí que tenham gostado, rapaziada Esse aí foi o nosso primeiro vídeo Um tutorialzinho Dá pra gente dar uma olhada Nas outras cargas aí Já pro próximo vídeo Beleza? Deixem aí nos comentários Se vocês querem que eu continue aí Nas próximas cargas Ou senão a gente espera o jogo ser lançado aí Pra testar mais um pouco aí Fazer uma série, beleza? Então não esqueça de deixar aqui Likezão Seguiu no canal Aí se inscreveu no canal Não esqueça de se inscrever também No meu canal de lives na Twitch Twitch.tv Barra T. Santana TV E me sigam nas minhas redes sociais T. Santana TV No Twitter TikTok No Instagram Valeu Isso aí então Deus abençoe vocês Até mais Falou! Tchau 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 Se inscreva no canal.